Eu arrumei um jeito pra sua diversão Esta minha ximbiquinha é muito boa, principalmente com quatro pneu balão Meu amor, pegue o sabão e vou-me embora, descer naquela vila e tomar banho no Jordão É claro, agora no verão até que dá bem pra nós, dá uma moiadinha no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão, eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão Gente, o Sintonia 14 continua aqui no Parque Recreativo do Jordão Um calor imenso, dá pra fritar um ovo Seu Gilberto Lente, o que o senhor avistou lá, seu Gilberto? Essa picape antiga ali Essa picape antiga, Felipe, subindo uma raridade ali Aquilo ali é uma picape Willys? É, uma picape Willys da Ford Da Ford, que a Willys, a Ford encampou ela, né? Restaurada, com certeza Restaurada, com certeza, o cara gastou uns 30 mil aí Aquilo ali é relíquia, né? É relíquia Aquilo ali, bem antigamente, na época do lançamento, era carro de patrão? Era, eu tinha 5 Meu Deus do céu Sim, por causa da agrimensura, além de lá Tinha aquilo ali, traçadona? Traçadona, pra ir medir terra, e era nisso aí Aquilo ali era a mesma coisa que um boi no arada Ah, era Mas ficava também Ficava também Ficava É, você abusa do lugar, né? Fica Fica, né? Fica Agora, seu Gilberto Lente, o senhor tá aqui junto com a gente hoje aqui No Parque Recreativo do Jordão Muitas pessoas vêm até o Jordão Mas muitas não sabem, às vezes, da história dessa gruta Ou muitos chegam até nem entrar na gruta Passam um batido, eles vêm com o foco de entrar na água E acabam esquecendo desta gruta que está aqui atrás de nós Que o senhor, melhor do que ninguém, conhece a história desse lugar, né? Conheço, sim Eu conheci aqui, quando era um olho de água Só era o olhinho de água e escorria a água pra lá, né? E daí o povo vinha se curar Aí, alguns que tinham, às vezes, aquelas feridas no corpo Eles vinham pegar água e barro dali como curativo Depois, numa gestão do Nivaldo Krieger Na segunda gestão dele, que ele lembrou de João Maria de Agostinho Que é conhecido como São João Maria Ele era um italiano, até, inclusive, ele veio pro Brasil como um padre Aí ele desistiu e virou o monge, sabe? Aí ele começou a andar Aí o senhor Nivaldo veio e fez essa gruta aí Ficou muito bonito, foi bem aceito na época Mas o que acontece aqui é que o povo vem e acha que isso aqui é um despejo, sabe? Depois, na hora que você entrar lá dentro, você vai ver que desastre que está lá É santo de cabeça quebrada, é muleta, é oferenda, é vela de cores, santo de toda coisa aí Você vai ver lá dentro como é que está, né? Se o senhor Nivaldo passa os Krieger, se ele descer aqui no Jordão e ver esse desastre que está aí Eu acho que até ele solicitaria pro prefeito uma autorização pra limpar aí dentro E, quem sabe, até colocar umas placas ali pedindo pro pessoal que não faça despejo aí dentro Devia ter mais uma preocupação maior, mais respeito com esse lugar Mais respeito, muito mais respeito Então o João Maria de Agostinho, ele andou por vários lugares aqui no Paraná Mas a passagem dele mesmo foi lá na gruta de Porto União Não sei se você conhece lá, aqueles túneis lá Só de nome, assim Morro do Cristo, até tem o local lá com o nome de Morro do Cristo Do lado do Morro do Cristo, tá a gruta dele, é onde ele morreu lá, ele faleceu lá E aquela gruta, você entra nela e sai lá do outro lado do morro Sabe, é bem... É subterrâneo ali dentro É subterrâneo, é bem complicado lá dentro Essa época de chuva aí, verte muita água lá dentro, é ruim de andar Daí a prefeitura de Porto União, ela coloca umas portas de ferro lá, sabe? Uns gradil pra ninguém entrar lá pra dentro Porque senão é um desastre Eu arrumei um jeito para a sua diversão Eu vou levar você para tomar banho no Jordão Eu arrumei um jeito para a sua diversão Eu vou levar você para tomar banho no Jordão Pegue a toalha e o sabão, embarque na Ximbica e vamos embora para o Jordão. Pegue a toalha e o sabão, embarque na Ximbica e vamos embora para o Jordão. Entre a pedra vai descendo o caranguejo, meio assustado. Olha aí gente, conhecimentos, histórias, o seu Gilberto Lente junto com a gente aqui. Fica aí até a ideia para uma futura matéria aqui sobre o descaso com a gruta aqui do Jordão, um lugar esse onde passam, hoje a gente estima que, sei lá, mais ou menos o que, seu Gilberto? Umas 3 mil pessoas estão passando hoje por aqui, né? Por aí, umas 3 mil pessoas tem aí, ou mais, ou mais, né? Ou mais, ou mais. E muitas, né? Não vou dizer todas, mas algumas estão passando na gruta, vêm até a porta, dão uma entrada, o cheiro não é agradável lá dentro. Então existe esse descaso daquilo que de repente um constrói e o outro não continua ou destrói, né? É um descaso, é um descaso. Falta de respeito até com a religião e a crença desse povo que vem em busca de alívio aqui, uma cura, e no fim sai mais carregado ainda. Verdade, 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 verdade. Tá aí, gente, o seu Gilberto Lente aí contando um pouco da história da gruta aqui do Parque Recreativo do Jordão, né? A gente promete voltar para fazer uma outra matéria, a gente vai trazer mais equipamentos e para mostrar ali como está o ambiente interno de diante da gruta. Está muito escuro, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia pela história do que o seu Gilberto contou, da importância desta gruta, deste local, por que não, sagrado aqui, né? Do Parque Recreativo do Jordão, onde muitas pessoas receberam, com certeza, vai da fé de cada um, mas muitas bênçãos, milagres e curas, né, seu Gilberto? Exatamente. Eu mesmo já vim aí com problema de saúde, vim pedir bênção aí para a João Maria, né? A moça ali também já veio pedir e quantos que a gente sabe que eles vêm pedir aí e até fazer oferenda aí dentro e pedir, mas às vezes é falta de respeito. Eu acho que é muita falta de respeito a pessoa não entender da história e da finalidade da gruta, porque não que eu esteja bajulando algum ex-prefeito, não. Eu achei que ele fez uma boa coisa, porque até então do outro lado do rio ali era tudo dele. Era tudo dele, do ex-prefeito de Guarapuava, é um tradicionalista, um companheiro meu das tradições gaúchas e ele tinha a serraria ali do outro lado e era o caminho dele aqui para ir para a fazenda dele lá no Maitá. Era o caminho dele aí e ele, então, achou por bem de fazer essa gruta, toda de pedra, né? Muito bonito, de início estava bonito. Agora nem o quadro da foto de João Maria de Agostinho, que era uma foto grande, de uns 50 por 50, não está mais aí dentro, alguém já levou. Já levaram. Já levaram, estava uma bem pequena ali, que não dá um palmo quadrado, ainda puseram a foto de um piagem em cima do homem lá. É um descaso, gente. É um descaso total aqui com a gruta, aqui do Parque Recreativo do Jordão. Senhor Gilberto, a gente agradece essa sua atenção que o senhor nos deu aqui para contar um pouco, dividir essa história, esse seu conhecimento que o senhor tem aqui, dessa gruta aqui do Jordão, dessa história que faz parte de Guarapuava. Muitas pessoas que estão nos assistindo até o apresado momento com certeza não sabiam. E o senhor é o trazedor agora de um pouco dessa história aqui da Gruta do Jordão. Numa outra oportunidade, eu quero te apresentar e mostrar para você o livro de João Maria, sobre a história dele, de onde ele veio. Ele veio da Itália. Vamos marcar um dia, eu trago o livro para você ver. Ele veio da Itália e ele tinha teologia, só que ele não seguiu a carreira de padre. Ele resolveu de andar por aí. Ele mexeu Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná. Tem outros olhos de água que dizem que é de João Maria. Tem uma história até que meu avô contava quando nós estávamos medindo o Cantu. Eu nem havia, mas foi lá para o ano de 1930, já deu uma seca muito grande. Houve uma seca que os rios secaram, o Cantu secou. E o vovô, então, como era engenheiro geômetro, ele fazendo o levantamento, ele ia por dentro das águas. E onde encontrou João Maria, embaixo de uma árvore lá, e ele só pediu para o vovô um pouco de erva e açúcar. E aí o vovô convidou ele para vir para dentro da barraca e coisa, e ele não quis, não aceitou. Daí ele contando que era para o vovô soltar o animal, o cavalo, que era bem caseiro, que o cavalo ia achar água. E como de fato foi? O cavalo, onde o cavalo pisou lá, verteu água. Não sei se foi as bênçãos de João Maria, o que aconteceu, mas esse fato é verídico. Esse fato é verídico. A gente quer contar uma coisa que seja verdadeira. Porque nós inventar folclore e conversa mole até fica feio. Porque eu sou de família tradicional aqui de Guarapuava, eu nasci aqui já há 68 anos atrás, e eu gosto muito de Guarapuava, continuo na mesma profissão de agrimensor, e mexo também com lavoura, com agricultura. E eu acho que a gente conhece bastante. Quando então eu fui patrão do CTG Fogo de Chão, eu tive que estudar a história do tradicionalismo gaúcho também, sabedor que eu sei que Guarapuava também fazia parte do caminho das missões, por onde vinha a tropa lá do sul do Brasil, que ia ser vendido lá na feira de Sorocaba, para ir para as Minas Gerais, aquelas mulas e o gado. Enfim, até não sei se você sabe da história da Revolução, farrupilha, por que ocasionou aquilo lá. Foi por causa da carne, por causa do charque, que eles acharam que estava muito caro o charque. Daí o governo do império começou a mandar vir da Espanha e de Portugal o charque, porque o rei da Espanha era o mesmo rei de Portugal. O mesmo rei. É, o mesmo rei. O Dom Pedro I era filho do Dom João VI. E daí esse cidadão então mandou vir de lá o charque, e eles quiseram aqui no sul fazer a independência. Como o Uruguai fez, que o Uruguai era do Brasil, como o Uruguai fez, eles quiseram fazer, e aí o Bento Gonçalves de Siqueira manchou o chão gaúcho de sangue. Olha aí, gente. É história. A gente podia fazer um programa, um especial sobre tudo isso que o Sr. Gilberto está contando para a gente, que vamos fazer futuramente, vamos marcar, porque é muito importante resgatar essa história, conversar com pessoas que conhecem e entendem sobre esse assunto, dessa história, não só de Guarapuava, mas do Brasil, do mundo. E o Sr. Gilberto hoje nos contemplou aqui no nosso programa em fazer essa participação. Sr. Gilberto, muito grato, e eu aprendi muito de ter essa conversa com o Sr. Hoje que conheceu o Sr. aqui, e a gente vai marcar para se encontrar outras vezes, para falar mais sobre essa história, desse grande conhecimento que o Sr. tem aí. Exatamente. Inclusive, o sul do Brasil foi colonizado pelos paulistas, pelos pião-birivas, e os gaúchos disseram outro dia que foi eles que colonizaram o estado do Paraná. E não foi. E não, eu pedi uma parte num congresso aí, expliquei para o cidadão lá, olhe, com licença, eu quero socorrer a memória do senhor, mas quem colonizou o norte do Paraná foram os baianos e os goianos. E quem colonizou o sul do Brasil foi os pião-birivas, os paulistas. Muito bem, Sr. Gilberto. É isso aí. Quem sabe, sabe. Sintonia 14, hoje no Parque Recreativo do Jordão. Para a sua diversão, eu vou levar você para tomar banho no Jordão. Pegue a toalha e o sabão, embarque na Chimbica e vamos embora para o Jordão. Pegue a toalha e o sabão, embarque na Chimbica e vamos embora para o Jordão. Da cidade até o Jordão, essa descida, desligadão, eu vou descendo na banguela. O frio esquenta, mas eu copo gasolina, o que me interessa é tomar banho com ela. É claro, né? É. Onde é mais? Eu arrumei um jeito para a sua diversão, eu vou levar você para tomar banho no Jordão. Eu arrumei um jeito para a sua diversão, eu vou levar você para tomar banho no Jordão. Pegue a toalha e o sabão, embarque na Chimbica e vamos embora para o Jordão. Pegue a toalha e o sabão, Embarque na Chimbica e vamos embora para o Jordão.